Faz parte de um cuidado, de uma manutenção da pista, você não montar quando a pista está encharcada. Sim, não vou dizer que você não pode, mas tem que ser planejado. Para pistas que recebem competições, você não pode parar uma prova porque está chovendo, né? Então tem todo o planejamento porque a água expõe com mais facilidade para esses casos. Para uma pista que você tem não aras, que não são tantos cavalos, que é uma coisa talvez mais familiar, aí você pode fazer uma coisa um pouco mais simples, mas daí esses cuidados, e não montar quando o piso está muito molhado, enquanto está chovendo, aí vão ser bem maiores do que para uma pista de complexão, por exemplo. Às vezes a pista até não está tão ruim para você montar, mas se você monta quando ela está encharcada, aí você pode acabar chegando na base dela, vão subir algumas pedras, se o dreno estiver muito raso, digamos assim, na pista, você pode acabar pisando ali também. Então é uma série de cuidados que a gente tem que ter e que o pessoal realmente não sabe porque a gente não tem informação.